Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A família entregou, entregou a família, entregou a família. Quando o doutor não explicou a família, entregou a família, pronto, vai lá e vai lá e vai lá. Resolve a situação. Enquanto ex-comandante, ex-sefe das Valentil, que é a relação na Guzmão, afirma, a saúde é um isolamento e a confiança do povo relativamente com a ameaça sobre a Covid-19. Líder nacional me explica, minha parte simona documentos Rússia World Health Organization, quando o protocolo Cira liga a Covid-19. Convenção nações unidas, ONG e ANE, Rússia, Organização Mundial de Saúde, Nichefe, Macaruga, Malayda, Magmaia, entrega e nem os colírios, né, Dembele. A Covid-19, que é a Covid-19. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas é a Convenção... Convenção, Fússia, World Health Organization. Eu acho que é grande. Mas tem que ter regal. Ame, tu ajuda. Ame, lá sim, o que é que a minha covid. Ame, lá via, e tenei, doutor, cheira, que médica, que saída. Denei, que a minha mãe, que se minha... Stroca, saída, né? Loura e a covid, né? Lá, pára, pára, ele, né? Mas, táu falei, hein? Anos, cãin. Ines, dê-não, o covid é que lima blasme, né? Wow, lua arbiassa. A única ação é ajuda a gente, a gente tem que ter confiança para o povo. Quando a polícia vai derrubar, quando a saúde vai derrubar, quando a gente tem que ter ajuda, não tem que ter ajudado. A gente tem que ter uma alíquota, a gente tem que ter uma alíquota, mas também tem que ter uma alíquota, não tem que ter uma alíquota. A gente tem que ter uma alíquota, não tem que ter uma alíquota, não tem que ter uma alíquota. A gente tem que ter uma alíquota, não tem que ter uma alíquota.